Mas não tá na minha mão, te conheço como atalha, vinha do abertão Passando em voo dela, sei qual é a tua intenção, mas para dentro só falta Passando em voo dela, sei qual é a tua intenção, mas para dentro só falta Passando em voo dela, sei qual é a tua intenção, mas para dentro só falta Passando em voo dela, sei qual é a tua intenção, mas para dentro só falta Passando em voo dela, sei qual é a tua intenção, mas para dentro só falta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto